Salve senhoras e senhores, talvez vocês estão vendo esse vídeo aqui, eu já não esteja mais na Paraíba. Tô indo agora em direção à cidade, vindo de um bairro onde a gente ficou hospedado. E sinceramente, cara, tô regressando pra Santa Catarina com a visão totalmente diferente do que me falaram que era Paraíba, Sertão. Então, lógico que a cultura é bem diferente, né, a cultura do sul do Brasil, mas principalmente por onde eu andei, na Paraíba. Cara, a impressão que eu tive assim é que é um Brasil de verdade, uma cultura alegre, povo pra frente, trabalhador. Tem muita gente que diz aí que os nordestinos não gostam de trabalhar, isso aí é mentira. Eu vi a galera aqui ralando, senhores de idade trabalhando, correndo atrás, pai de famílias trabalhando. Óbvio que não tem tanta oportunidade igual no sul, mas é totalmente diferente do que a gente ouve falar no sul. Essa é a minha impressão pra você que pediu, né, teve um pessoal lá no Instagram que pediu qual que é a minha impressão com relação ao Nordeste Sertão da Paraíba. Ó, estou no ABR aqui. Já é caminho de roça, né. Tem umas coisas pra fazer. Pra lá a gente fica, pra cá. Inclusive, já quero agradecer aí os brother que nos ajudaram pra caramba, fazendo a mão aí com carro, carona, né. Alguns taxistas deixando a gente na mão. Mas eu agradeço a todo mundo, principalmente o pessoal que nos hospedou. O pessoal que nos hospedou aí, ó, sensacional. Os paraibano hospitaleiro. E outra coisa, agradecer a você que ajudou com o Pix, que fez a sua parte aí também. Ajudou muito. Vocês perceberam aqui que a gente sofreu muito com o transporte. E foi de grande valia. Agradeço a cada um de vocês aí. Amém! Enquanto isso, se despedindo de Patos, foi a cidade que a gente mais firmou aqui, né. Visitamos algumas ao redor, mas fixamos o queijinho nosso aqui. Olha um lago aqui do lado. Garça. Sinceramente, eu estou indo. Olha essa visão. Estou indo embora. Com a visão totalmente diferente do que a gente ouve falar. Tem muitos missionários que vão para o sul e usam o lado miserável, aquele lado mais pobre. O contexto mais pobre, mais periférico da cidade, para arrecadar ofertas em Santa Catarina. Ah, mas nem compara, Zayo. Nordeste com o sul. Sim. Empregos, muito mais. Mas em questão de povo trabalhador, povo que rala, é mais dificultoso. Agora eu acho errado, erradíssimo, usar esse contexto para adquirir dinheiro, ganhar dinheiro e não ajudam. Essa é a pior parte. Usa o contexto do Nordeste para arrecadar, mas não fazem como deveriam fazer. Eu acho que eu já andei uns 3 km. Estou morto a pau. A coluna já está pedindo água. Para quem não sabe, eu tenho 46 anos, mas a minha coluna tem 90 e alguma coisa. Está complicado. Bem judiado. Mas não podemos desistir, não é verdade? Eu estava olhando a minha pele, muita gente dizendo que eu peguei cor. Eu fiquei cor de cuia, na verdade, né? É. Meio marrom. Boa tarde. Estamos quase chegando no posto de piranga. Vamos ver se tem alguma coisa no posto de piranga. Pelo menos um Dorflex, né? Senão está complicado. Olha esse entardecer, maluco. E eu... Almoçando. Tipo, jantando e almoçando. Olha para lá. Sertão da Paraíba. Como é que é o nome disso aí? Ski? É. Showday. Showday com capacete e ski. Realmente. Galera, eu estou aqui com um campeão da Copa do Nordeste futebol americano. Mais conhecido como Neto Tubarão, ó. 1, 4, 1. Não. Hashtag 41. O cara é campeão da Copa do Nordeste. Cara, eu nunca tinha visto, cara. Não é ideia. Equipamento de futebol americano, maluco. Só na parte... Dos pés. Dos pés. Não se chama de pés. Caramba, tá louco isso aqui, hein? Nossa, só o peso disso aqui. O cara tem que ter um preparo físico foda ali. Isso aqui. Douglas. Douglas. Sensacional, hein? Aí, ó. Quase um jogador de futebol americano. É, maluco. Neto Tubarão, ó. Campeão da... Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Sensacional, cara. Na defesa. Qual a função? Não deixar o outro pegar a bola. Ele não... Se ele pegar a bola, o jogador de defesa pegar a bola é bom. Aham. Bom. Show. Mas se ele não pegar, ele não deixa o outro pegar. Então, o formato da bola, só pra galera entender. O formato da bola é pra ela poder... Ah, velocidade. Velocidade é mais. Velocidade. Tendo uma aula de futebol americano aqui, pessoal. Neto Tubarão. É, meus amigos. Estamos na contagem regressiva pra ir embora da Paraíba. E eu confesso pra vocês que eu já estou com saudade da rede. Parece que não, mas eu curti. É muito bom dormir na rede. Se você nunca dormiu numa rede, experimente. É muito da hora. E olha que eu sou meio enjoado. Estamos de partida da Paraíba e uma das coisas que eu vou ficar com saudade dormindo na rede. Acho que eu vou ter que armar uma rede no meu quarto lá, viu? Eric. Quer me dar uma de presente? Ou se tiver alguém da Paraíba aí que queira me presentear com a rede, eu levo com o maior prazer. O Eric disse que vai me dar uma. Vai ou não vai? Vai fugir agora? Ai, meu Deus do céu. Ó, seis e quarenta da manhã. Ó como é que o vizinho tá. Somzera no tal, maluco. Uma das coisas que eu fico impressionado aqui é que todo mundo ouve som no tal. Tipo assim, é uma quadra, tu passo, tem cinco, seis casos com som nas alturas. E agora, passo, seis e quarenta da manhã, cara. É uma loucura. E agora, passo, seis e quarenta da manhã.